Olá a todos, TBR de Maio, passado mais ou menos o mês em que eu gravei o último vídeo, vocês não se devem ter dado conta porque eu agendei alguns vídeos para Abril, não agendei e não gravei tudo aquilo que eu gostaria de ter gravado, por esta ou por aquela razão, mas é certo que eu já não gravo um vídeo há mais ou menos um mês e a ver se eu sei ainda fazer isto e ao mesmo tempo se eu combato esta preguicite que me tem assolado e que não tem dado assim aquela vontade que é necessária ter para gravar um vídeo, para me sentar aqui, para me pôr assim bonitinha, não é? Eu hoje até estou toda ajeitosa e está claro que estou de pijama nas pernas, não é? Mas pronto, pus-me até assim bem arranjadinha e tudo, para isto é preciso ter motivação, não é preciso pôr a preguicite de lado e então eu tenho andado a protelar o sentar-me aqui à frente da câmara do telemóvel e hoje espero conseguir já, epá, aí é a segunda ou terceira tentativa que eu estou a fazer este vídeo e é dos vídeos mais fáceis que se faz no Booktube, acreditem. Mas já não sei, ou é porque mais uma vez não fico satisfeita ou porque estou com preguiça e a coisa não sai como eu gostaria que saísse, mas pronto, a ver se sai e se é desta que eu finalmente estou aqui e partilho convosco aquilo que retirei das estantes para ler durante o mês de maio. Eu acho que vocês percebem na minha cara que a última vez que eu fiz uma TBR que foi para o mês de Abril, estava bem mais desanimada e desiludida e até desabefei isso convosco e agradeço imenso todo o ânimo que vocês me foram dando nos comentários, mas é certo que o mês já se passou e que eu estou bem melhor, ou seja, não tenho feito assim leituras estrondosas, mas tenho feito leituras muito boas e tenho retirado delas aquilo que eu quero retirar e elas têm me deixado feliz e têm sido aquele refúgio que eu preciso porque o cansaço continua a ser muito, como não, não é? E continuo a acumular, mas estou bem mais, bem, estou bem mais, bem disposta e acho que isso se nota e acho que em maio tenho muita vontade de ler tudo aquilo que está aqui à minha volta e que já vou partilhar convosco. Estamos a 5 de maio e eu já terminei uma leitura e é dessa que eu quero falar em primeiro lugar, estou com duas em mão e para além dessas tenho outras por aqui que eu não sei se vou conseguir ler tudo, mas pronto. Vocês sabem que maio, e se viram os meus últimos vídeos, sobretudo o último, sabem que maio é o mês muito especial aqui no meu cantinho, no qual a partir deste ano eu continuo a homenagear a literatura espanhola. Antes fazia-o em abril, agora vou fazê-lo a partir de 2022. Vou fazê-lo em maio, explico tudo no último vídeo e se vocês ainda não o viram, vejam, porque este projeto de homenagear a literatura espanhola é para ser abrangente, ou seja, não é um projeto só meu e eu quero levá-lo a vocês também e quero mais uma vez convidar-vos a pelo menos lerem uma obra de um autor ou de uma autora que tenha nascido em Espanha. Seja um autor contemporâneo, seja um autor clássico, seja um autor de um género, o género que for, seja um homem, seja uma mulher, pelo menos que leiam uma obra de autores espanhóis. Já vi que vocês, muitos de vocês me deixaram nos comentários do último vídeo as vossas intenções e fiquei extremamente feliz e sensibilizada por ver que Almudena Grandes é o nome que mais destaca nas vossas intenções de leitura e isso ainda me deixa mais feliz porque Maio está associado à literatura espanhola e está muito associada, e muito associado, perdão, à Almudena Grandes e saber que vocês vão querer ler Almudena Grandes em Maio para mim é uma coisa, é cereja no topo do bolo. Claro que para além de Almudena Grandes leiam o que vos apetecer de um autor ou de uma autora espanhola, o que vocês quiserem porque eu vou ficar extremamente feliz. Se vocês ainda não aceitaram o convite no vídeo anterior, digam-me por favor se o aceitam ou não, neste vídeo e se o aceitam aquilo que vocês planeiam ler durante o mês de Maio. Pronto. Agora, como eu vos disse, já terminei uma leitura e esta leitura de que eu vos quero falar foi uma leitura compulsiva e foi uma leitura que nada tem a ver com aquilo que é habitual serem as leituras que eu faço, mas também é verdade que já vos confessei isso mais do que uma vez, quando eu estou muito, muito cansada e quando eu estou algo farta e a leitura de Os Miseráveis que veio desde Fevereiro até ao final de Abril, sim, já terminei, estenuou-me, sim, para além de outras coisas e então achei que eu deveria ouvir uma vozinha que estava aqui na minha cabeça e ler algo que é muito previsível, é lamechas, é tudo o que vocês possam considerar fora da minha zona de conforto e eu quis ler essa obra porque eu não sou de maneira nenhuma tão exigente nas séries que vejo como sou nas leituras que faço e então vou papando um pouco de tudo na televisão, não papo muita coisa porque não tenho tempo, mas vou papando e vou papando algumas séries na Netflix graças ao meu afilhadinho lindo que partilhou a subscrição dele comigo, vou vendo algumas séries dessas assim que estão aí na berra e que fazem muito sucesso e que se nós espermermos não nos traz nada, só nos traz por entretenimento, mas pronto, o por entretenimento é o que eu também vou encontrando nas séries e vou vendo séries como, por exemplo, ai, como é que é? Alice em Paris? Não sei se é assim que se chama, mas é essa por exemplo, o Outlander que eu adoro e que agora ainda não chegou a última temporada, pelo menos a gravada à Netflix e outra que é a série Bridgerton. Sim, eu papei a primeira e a segunda temporada da série Bridgerton e adorei a segunda temporada e adorei, 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 aquilo deixou-me extremamente contente e feliz e fiquei muito feliz e disse para mim, vou à biblioteca da minha terrinha e vou trazer o livro correspondente. Já sabia que a coisa não ia ser muito igual porque tinha visto que a adaptação à série não seguia exatamente o livro, mas mesmo assim eu disse, se a segunda temporada dessa série me deu tanto prazer em ver e eu senti-me tão bem em vê-la e me deixou com um sorriso nos lábios e muito bem disposta, por que não aproveitar e ler a obra na qual a segunda temporada foi buscar inspiração? E fui buscá-la à biblioteca da minha terrinha e, meus queridos, aqui está ela, sim, falo-vos de peripécias do coração, de Julia Quinn. Nunca tinha lido nada esta autora, até tinha torcido alguma vez, muitas vezes, o nariz a este género de autoras e a este género de livros, mas olhem, foi uma leitura do mais compulsiva possível. Eu amei ler isto. O que é que eu retirei disto? Se vocês me pedirem para que eu explique, nada. Só tirei por entretenimento. Por entretenimento, nem é que exista tanta lameshice. Existe muita diversão, existe muita picardia, existe muita história de amor, existe aqui obstáculos à história de amor e existe muita previsibilidade. Como não? Ah, existe aqui também algum, como existe na série, algumas cenas bem quentinhas, não é? De tutti-frutti, como se diz na rádio comercial. Pronto, mas eu adorei ler isto e fiquei tão bem disposta. Eu acho que a boa disposição ainda me anima passados estes dias todos e eu amei ler isto. E podem vocês torcer o nariz desse lado, como eu já torci muitas vezes a este género de autoras, porque normalmente são mulheres que escrevem estas obras. Mas olhem, isto foi a chave certa para eu sair daquele desânimo todo em que estava e que me deixou maravilhada. E já sei, quando eu andar embaixo, quando eu andar muito cansada, quando eu andar muito estenuada com as leituras exigentes que eu faço, isto é a fórmula certa, certa, certinha, certinha, para que eu volte a arrebitar e fique com este sorriso que vocês veem na minha cara. Adorei isto e olhem, venham mais delas quando eu delas precisar deste género de obras como esta da Julia Quinn e Peripécias do Coração, ok? É o volume 2 da Sarah Bridgerton. Não é preciso ler o primeiro volume, pelo que eu entendi, para entender bem este. É fácil, é uma obra que se lê assim, assim, e que é de leitura compulsiva, como eu estava a precisar, ok? Isto foi um 10 em 10. Se eu comparo este 10 em 10 com um 10 em 10, como eu dei, por exemplo, ao Hamnett, Maggie ou Farrell, de maneira nenhuma, são coisas completamente diferentes. Mas, lá está, cada um teve o seu propósito e este teve o propósito de me animar e deixou-me assim, animadinha. Agora, em relação àquilo que eu estou a ler, estou com duas leituras em mãos, como eu vos disse. Uma delas vem de Abril. E vocês veem o quanto isto me está a agradar. É uma obra de não-ficção. Estou a lê-la com calma. Sim, Paulinha, estou a lê-la com calma. É o Mundo de Ontem, recordações de um europeu, de Stefan Zweig. Este austríaco é um dos meus autores favoritos de todos sempre e continua a maravilhar-me com tudo o que está aqui. É como se fosse um registro biográfico e eu amo, amo, amo. Estou, não estou ainda exatamente no meio, porque é uma obra gandota. Apesar de ser pequena em tamanho, tem quase, tem 500, 508 páginas e eu vou na página 219. Estou a papar isto com, assim, com tranquilidade, com calma, para saborear e é delicioso. Falando em delicioso, não há projeto de leituras em espanhol sem que eu leia Almudena Grandes. Infelizmente, pelas razões que vocês já sabem, é uma releitura, mas é uma releitura que eu já tinha planeado fazer desde o início deste ano. Vou aproveitar todos os maios para reler as cinco obras que fazem parte da saga Episódios de Una Guerra Interminable. Só há duas obras ainda traduzidas para português. Espero que esta que está nas minhas mãos, a Porta Editora, também a traduza, porque é a primeira. É a primeira que se chama Inés e la Alegria. É um calhamaço. Como qualquer calhamaço de Almudena Grandes, ela mal sabia escrever coisas pequeninas, não é, Paula? Desculpem, eu estou sempre a mandar comentários para a Paula, mas ela entende-me. E eu estou a ler isto e estou a deliciar-me. Ainda vou muito no início e já estou farta de fazer anotações com os post-its, de sublinhar. Deixem-me lá ver se eu vos mostro sublinho. Não ponho só post-its, também vou sublinhando e é uma coisa maravilhosa, acreditem. E para toda a gente que já leu Almudena Grandes, as obras que a Porta Editora já editou, esta não é de maneira nenhuma diferente e depois eu quero homenageá-la com o ouvido de opinião onde eu vou babar, literalmente, ok? Se calhar até trago uma babete. Agora vou mostrar-vos aquilo que eu tirei das estantes e que ainda não estou a ler ou não li. Se falamos em literatura espanhola, também falamos, pelo menos no meu caso, de Paco Roca. E não se esqueçam que o Rugas finalmente foi hereditado pela Le Boaír e já está mais uma vez disponível em português. Leiam, leiam, porque Paco Roca é maravilhoso e o Rugas é, sem dúvida, um dos expoentes máximo das suas obras aos quadradinhos. E eu tenho aqui duas novelas gráficas de Paco Roca, que é um dos meus autores favoritos também. Tenho esta aqui em português, está composta por duas histórias, o Farol e o Jogo Lugubre. Foi uma prendinha do João Barradinhas, creio eu, sim, 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 ainda não li. E também tenho esta que não existe ainda em português, mas que é deliciosa, segundo o que eu já ouvi falar. Regresso à Leden. O meu marido já leu, como não, né? Leu o ano passado, creio eu, e eu vou ler este ano. E está também ele, creio eu, associado à Guerra Civil e à Ditadura de Franco. É, olhem, pronto. Tem este formato ligeiramente diferente, na horizontal, tem esta capa linda, tem esta contracapa com uma fotografia e eu acho que está associado também à família de Paco Roca. Não sei, nem quero saber, depois dir-vos-ei, quando a ler, ok? Regresso à Leden de Paco Roca. Duas obras de Paco Roca para ler agora durante o mês de maio. A outra, que será a última que eu vou deixar, ou seja, a ler será a última que eu vou ler durante o mês de maio, se tiver tempo, é de um autor do qual eu já li uma obra, não é conhecido cá em Portugal, é um autor de novelas negras, como se dizem em espanhol, assim, mais de suspense, não é um género de que eu gosto muito, li uma obra dele, já não me lembro o nome, depois se me lembrar deixo ficar aqui na caixa, não é na caixa de inscrição, aqui no vídeo, e falo-vos de Víctor del Árbol, O Milhão de Gotas, é uma novela negra, ou seja, está muito associada ao suspense e ao thriller e às vinganças, etc. Não sei se vou conseguir lê-la agora em maio, mas a conseguir será a última obra que eu irei ler, de certeza absoluta. As últimas duas são de autores portugueses, porque há que ler autores portugueses todos os meses, como eu já disse, e uma delas é de um autor, ou melhor, são de dois autores que eu conheço e gosto muito, ou seja, aquilo que eu li deles antes deu-me, sim, experiências muito saborosas. Começando pela autora, falo-vos de Susana Moreira Marques, Quanto tempo tenho um dia, experiências de maternidade. Desta autora eu li, deixem-me ver se está aqui, agora e na hora da nossa morte, tem a ver com o luto e a perda, e este, como vocês conseguem entender, também é de não-ficção e está associado às experiências da maternidade. Tenho mesmo muita, muita curiosidade. E esta foi, eu acho que foi um regalito teu, não foi, Paulinha? O último livro que eu retirei das estantes e que espero também conseguir ler durante o mês de maio é de Norberto Moraes. De Norberto Moraes eu li apenas, será que está aqui? Não sei se está aqui. O Pecado, de Porto Negro, já li há muito tempo, ainda não tinha aqui cantinho, ainda só tinha blog e adorei, adorei, e agora vou ler O Sítio do Lugar Nenhum. Não sei de que é que trata, mas tenho a certeza de que Norberto Moraes me vai conquistar mais uma vez e espero que me conquiste tanto ou mais do que O Pecado do Porto Negro. E já está, está o vídeo feito um bocadito mais grandoto do que é habitual numa TBR, mas tinha muitas coisas para vos contar. Espero que vocês tenham gostado das minhas, dos meus planos de leitura e das minhas leituras que estão em andamento e que eu já fiz durante o mês de maio. Digam-me, por favor, aquilo que acham deste meu, desta minha TBR, se já leram alguma coisa, se não leram, se também me vão acompanhar com alguma leitura destas em maio e já agora aquilo que vocês planeiam ler durante o mês de maio, se é que fazem TBR. E, mais uma vez, lembro, quem ainda não aceitou o meu convite para juntar-se a mim e homenagearmos a literatura espanhola, se o quiserem fazer, se vocês o quiserem fazer, digam-me aí embaixo e digam-me também se já sabem com que obra o vão fazer, ok? Um beijinho muito grande, vemos-nos no próximo vídeo, leiam muito e, de preferência, este mês leiam um bocadinho de literatura espanhola, ok? Beijinhos!